Para o que você está fazendo e preste atenção. Se você quer colocar o shape, você precisa dos suplementos da FTW. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Seja a sua melhor versão com a FTW. Alcance resultados incríveis com suplementos, pré-treinos e vitaminas. Pensou em suplementos? Pensou em FTW? É isso mesmo. Você nunca viu nada igual. Compre nas melhores lojas de suplementos ou no nosso site. Qualidade é aqui. Lógico, o que mais chama atenção é quando envolve alguma festa com mulher. Alguma prostituição, putaria, os caralhos. Mas o pessoal gosta de ver coisa diferente, entendeu? Então, vídeo lá da... Por exemplo, gravei bastante vídeo na Índia. Os vídeos bateram muita visualização porque é um lugar muito diferente. Gravei vídeo em Cuba. Mostrei lá como que é realmente e tal. Falei com as pessoas. E, assim, não teve nenhuma putaria nem nada. Mas o pessoal viu, assim, uma outra realidade. Que, às vezes, porra desses comunistas aí ficam indo lá e passando pano. Falando que é bom morar lá. Aí eu fui lá, conversei com o pessoal de lá. E os caras falaram, não, aqui a gente passa um aperto do caralho, cara. Tipo, é nego trabalhar o mês inteiro pra ganhar 20 dólares. E, às vezes, menos, entendeu? E eu ir num restaurante lá e eu gastar 20 dólares comendo uma refeição. Mas pra turista é bom? Pra quem ganha dólar? Com dinheiro, qualquer lugar é bom, cara, com dinheiro. Então, você vai ficar num lugar bom, você vai comer nos lugares bons. Você vai pegar um táxi e rodar a cidade inteira. Vai pegar um táxi e vai numa praia. Então, agora, o pessoal que mora lá, segue aquele sistema de lá, tá todo mundo fodido, a maioria, né? Tem gente rica lá, até tem, mas o pessoal, muitas vezes, cai fora. O que parece ser forte, talvez, em Cuba, salvo engano, talvez seja hotelaria, cassino. É, tem os hotéis lá, eles exportam muito charuto também. Charuto. Teve uma mulher que foi daqui do Brasil pra Cuba, recentemente, no YouTube, você chegou a ver o vídeo dela? Uma ruiva? Uma ruiva, é. Eu tava gravando aqui em São Paulo, eu fui dar um rolê na 25 de março ali. Sei. Eu não sei se eu vou soltar esse porra no meu canal ou não, esse pedaço. A um seguidor meu me parou. Ah, teve uma menina falando dela. Foi pra Cuba, não sei o que e tal. Eu gostei mais de você, que você falou lá o que acontece mesmo. Ela ficou passando um pano do caralho. Eu falei, eu sei, cara. Eu sei, porque quando eu soltei os vídeos lá, o pessoal começou a mandar vídeo dela, né? Tipo, como se fosse uma maravilha morar lá, entendeu? Sendo que eu fui, cara, eu tive que adiar minha passagem pra voltar antes, porque eu tava precisando trabalhar. A internet lá tava uma merda, cara. Então, aí eu chegava pra comprar o chip da operadora lá. Eu só tinha uma operadora. Chegava lá na loja, não, não tem. Aí cheguei no outro dia, não, não tem. Cheguei no terceiro dia, não tem. Falei, ah, se fuder também. E como que é a vida lá? Tipo, sei lá, as mulheres de lá, o trabalho lá? Ah, eu conheci uma prostituta lá, cara, no último dia. Assim, andando na rua, de boa. A menina tinha 19 anos e ela falava que era professora de biologia pra criancinha. De ciências pra criancinha. Aí, não. Ia te chamar pra brincar de médico? Pra te ensinar anatomia? Não, não sei, porque lá é muito assim. Elas veem que você é de fora, né? E não só elas, os homens também, os locais. Eles vêm trocar ideia contigo, vêm falar contigo. Então, eu tava andando lá, ela veio falar comigo e tal. Ah, você tá fazendo o quê aqui e tal? Quanto tempo vai ficar e tudo mais? Conversando normal. Aí eu fui conversando com ela, normal, sem gravar. Aí depois, né, ela falando quanto que ela ganhava trabalhando de professora. e depois ela falou, é, por eu ter um trabalho assim que é tão mal remunerado aqui, eu tenho que fazer outro tipo de trabalho. Aí eu olhei pra ela e falei, é, já entendi. E assim, batendo o olho, não querendo julgar por aparência, mas... É, a realidade é essa. Um vestidinho de tubinho, entendeu? Você olhando assim, andando na rua. Eu falei, é, já entendi o que é e tal. Aí eu falei, mas como que é? Fui perguntando mais coisas. Fui perguntando mais, mais. Ela cobrava 50 dólares ou euro por uma hora pros turistas lá. Então você vê... Tá caro, hein, mano? Mas assim, os caras pagam, entendeu? E tipo, ela era bonita. Os caras pagam lá e não estão nem aí. Cara, 50 dólares ou euros pra um americano ou europeu, isso aí é mexerinha. Não, não é nada, mas se o padrão de vida lá é sobreviver com 100 dólares no mês... Então, por isso que a mulher se prostitui, entendeu? Às vezes, ela tá trabalhando lá, dando as aulas dela. Não ganha nem isso no mês, às vezes. Aí ela vai lá, faz um programa uma hora e já tira 50 dólares. Aí, ó, o que que o socialismo faz, né? O braço do socialismo tá fazendo com as mulheres. Não, e lá tem outra questão. Cara, lá tem outra questão. É comum você tá andando assim na rua e chega um cubano e uma mulher pra falar contigo. E o cara vai te oferecer a mulher. Mas por que isso? Porque é proibida a prostituição lá. Você tem que empurrar na mulher do outro? Não, não, na mulher dele não. É tipo, porque lá, se a polícia pega a mulher se prostituindo, ela vai presa, entendeu? Entendi. É, aí é proibido. Então, ela não pode ficar enchendo o saco de turista, assim, e tal. Ah, tá, certo. Então, ela anda com outro cubano e o cubano vem falar contigo, né? Então, os dois andando junto, ó, você quer sair com ela? É um cafetão, digamos assim. Mas esse cara vai... É, mas ele ganha um percentual do valor que ela vai cobrar, entendeu? Então, a parceria dos dois... Ele é o pivô, ele ajeita as bolas pra você. Ele arruma ali pra... É o cafetão, velho. É o cafetão. Então, é como você tá andando na rua assim, aí chega, você pensa que é um casal e tal, aí, não, não, não tem interesse não, mostra-se a mulher e tal, aí, porque o cara ganha um percentual em cima ali do... Mas isso é, tipo assim, lugar específico? Ou é uma parte que você tá querendo dizer que é bem comum, assim? É comum, assim, na parte ali mais turística, que tem a Havana Velha, que é a parte ali que tem bastante turista também. E, cara, ali você andando, em algumas regiões... E isso daí tá no seu canal? Não, isso eu não gravei, porque, cara, tem um problema também, teve um youtuber americano aí, eu não sei se é verdade ou não, teve dois canais, ó. Esse cara, ele foi pra Cuba, ele gravou, assim, muita coisa e jogou tudo no YouTube. Por exemplo, gente trocando dinheiro lá fora do governo, um exemplo. Você pode trocar dinheiro com o governo, que é um, tipo, é um dólar, só que você vai perder muito dinheiro. O câmbio é muito ruim. E você pode trocar o câmbio na rua. O câmbio na rua é o que todo mundo troca. Aí, esse cara... Só que é ilegal, entendeu? Se o... A polícia, alguém souber lá, leva o cara preso. Então, assim, esse cara gravou essa porra toda. Ele gravou isso, ele comprou charuto de forma ilegal lá, por fora do... Com os caras lá, né? Ele gravou, mostrou a cara. E, tipo, ele tava num carrinho assim e tinha duas prostitutas, assim, chegaram nele e tal. Ele gravou e soltou tudo no YouTube. Aí, teve outro YouTuber que foi pra lá e o pessoal sentando o pau nesse cara, falando, ó, graças a esse filha da puta aí, esse pessoal que apareceu no vídeo dele foi preso. Tipo, as duas prostitutas, o cara que trocou dinheiro pra ele e o cara que vendeu charuto pra ele. Caralho! Então, e foi preso mesmo, esse outro tava falando. Tudo isso em Cuba. É. E aí, E aí